Mente, santo, o diabo, Móveis, a sua vida, o diabo, Móveis, a sua vida, o diabo, Móveis, a sua vida, o diabo, Alguém, o paz que a mente quer por ser Pra te honrar, pra te agradar E em santidade vou viver Em todo o tempo, pois sou teu tempo Renuncio, tudo que é em comum Renuncio, minha carne Renuncio, o mundo Se os olhos lindam, te glorificam, Senhor Eu renuncio, amor Eu quero ser santo, santo, santo Eu quero ser santo, santo, santo O santo és, o santo és, Senhor Eu quero ser santo, 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 santo Renuncio, minha carne Renuncio, minha carne Renuncio, tudo que é em comum Renuncio, tudo que é em comum Se os olhos lindam, te glorificam, Senhor Eu renuncio, tudo que é em comum Eu quero ser santo, 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 santo Eu quero ser santo, 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 o santo és, o santo és, Senhor O Santo é Deus O Santo é o Senhor O Santo é o Senhor O Deus é Santo, Santo, Santo O Santo é o Santo é o Senhor 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 O Senhor O Santo é o Senhor O Santo é o Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor